O Homem-Aranha 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 Pides, Charalampides, nome estranho. Bem, me iniciaram em cinco partes, publicada no segundo semestre do ano passado, né, de 2022. E aqui a gente vai acompanhar o Panque Aranha e suas altas aventuras. É uma história de mega pancadaria misturada numa estrutura de road movie, né, road story, bem divertida. A história, ela começa com o ataque do Craven, né, e os seus, Craven e os Caçadores, que é uma banda de, é, é tipo uma banda que foi contratada pra destruir o lugar que o Homem-Aranha vive, pra depois a especulação imobiliária especular com o local, né, vender e elitizar o espaço. E o Homem-Aranha e sua banda tentam evitar que isso aconteça. É, esse é o plot inicial, depois a gente descobre envolvimento do Norman Osborn, tem uma passagem que é, aparece o demolidor, ou uma demolidora de Moicano, que ela tá protegendo a Filadélfia. O rei do crime é uma espécie de produtor de casas de show e cambista. Então, é, existe a mesma coisa que eu falei do Homem-Aranha Índia, que pega os elementos básicos, básicos do personagem e tenta trazer pra cultura deles, o do Homem-Aranha Índia não conseguiram. Mas ele trouxe pra uma cultura punk rock aqui, uma cultura musical que funciona pra caramba. Essa ideia do road move que eu falo, eles saem numa van e até eles falam que vão fazer uma turnê pra chegar, acho que em Nova York, não lembro se é Nova York, pra enfrentar justamente o plano maléfico de dominação capitalista do Norman Osborn. E essa é, a gente tem várias menções em algumas, alguma coisa de base, sem nenhuma preocupação teórica com o tema de anarquismo, capitalismo, comunismo, qualquer coisa assim. Mas isso é só pra pintar uma base de um cenário mais imbuído dessa ideia do punk. É legal, a história é bem divertida, achei bem interessante, mas é aquela coisa, você, é só uma leitura que você tem que embarcar nessa diversão quase psicodélica, embora seja, não seja psicodélico, né, é mais, é mais do movimento punk, a inspiração. Divertido, legal, ele faz referências a outros momentos que ele encontrou, outros Homens-Aranha, tem esses Vingadores, que tem, tem, aqui a Demolidora, né, que tem esse cabelo pano, esse cabelo de Moicano, os personagens aqui atrás, tem um Capitão América, tem a Harry Williams como uma, um homem de ferro, né, uma mulher de ferro, tem a Kamala Khan, o Hulk, a Kamala Khan é a que menos é modificada, ela é um alívio cômico, mas aqui menos tem modificação. O Capitão América é o Capitão Anarquia e ele é um indígena, né, de uma, de uma aldeia, de um, de um povo originário, e aí ele luta pela sua, pela sobrevivência do seu povo, é bem, bem interessante. Tem todo esse desenho estilizado, as cores, achei muito legal, enfim, gostei muito de Punk-Aranha. E numa pegada completamente diferente, mas que eu gostei também, foi Ben Rayleigh, Homem-Aranha. Ben Rayleigh é aquele personagem criado lá nos anos 90, no meio da saga do clone, ou pra saga do clone, que tem muito, na verdade é um, a saga do clone, ela é controversa, tem muita gente que gosta mesmo da saga. Eu sou uma das pessoas que gosta, e tem muita gente que odeia a saga. Enfim, no meio dessa briga, eu acho que um dos melhores personagens que foram criados é um dos protagonistas, que é o Ben Rayleigh, é o clone do Peter, mas que em cinco anos, desde que ele foi clonado e ele desapareceu, ele teve uma vida, uma vida própria. E aí quando ele volta na saga do clone, você vê semelhanças, lembranças, mas um personagem completamente diferente, um personagem que tomou um rumo, um desenvolvimento diferente. E aqui é um momento onde o Peter, ele tá morando com a Mary Jane e a filha que vai nascer em breve, em outra cidade, na Amistra, Portland, e ele se transforma no Homem-Aranha, o único Homem-Aranha da cidade de Nova York. E bem, apesar dele se transformar no Homem-Aranha, e dele descobrir que ele é o verdadeiro Homem-Aranha, e não é o Peter, nesse momento, ele não tem mais ligação nenhuma com a vida dele anterior. Ele passou os últimos cinco anos numa vida solitária. Então, o texto aqui, que é o Demathez, voltando para o personagem, e com David Baldeon na arte, com Israel Silva nas cores, vai trazer uma história, em cinco partes, sobre melancolia, sobre alguém que não pertence ao lugar que tá morando, ou não sabe a que lugar pertence. O Ben Rayleigh, na saga do clone e tal, ele foi, ele descobriu que ele era o verdadeiro Homem-Aranha, o Peter Parker foi pra, acho que foi pra Baltimore, junto com a Mary Jane, que tava grávida nessa época, e ele se transformou no único Homem-Aranha. Mas, e daí, se ele ficou tanto tempo fora, tanto tempo desligado, ele não retomou também a identidade de Peter Parker? Ele é o Ben Rayleigh. É um cara sem passado, sem nenhuma ligação com nada, além das próprias lembranças, que são lembranças que, tecnicamente, nem são mais dele, porque outra pessoa vive essa vida. Então, é um roteiro melancólico, que vai passar e vai atravessar vários vilões clássicos, até pra aquela época dos anos 90. Então, a gente começa, tem o Carniça como o primeiro vilão, depois o Escorpião aparece, aí tem a Lady Octopus, uma das personagens que eu gosto bastante, daquela época, aqui, ela aparecendo. E tudo, todas essas participações, elas fazem sentido. Ela depois vai explicar o porquê desse sentido. Mas, enfim, ao encontrar vários desses vilões, vários desses inimigos, o Peter, ou o Ben Rayleigh, sempre pensando sobre esse não pertencimento, pensando qual que é o papel dele na cidade, como Homem-Aranha, mas, principalmente, na sua identidade civil, que é quase inexistente, ele acaba se deparando com um outro inimigo, que é, basicamente, a contraparte dele. E pode ser um spoiler, mas nem é tanto assim, porque faz sentido aqui pra comentar com vocês, que é o Aranha-Sida. O Aranha-Sida foi um personagem criado na saga do Clone, que esse sim, definitivamente, era muito ruim. Ele não tinha... A única função dele é ser uma armadilha, é ser uma ferramenta, uma arma do chacal, pra bater em todos os outros Homens-Aranhas que tinham sobrado. No Peter, no Ben Rayleigh, no Kane e tal. E, bem, ele não tinha personalidade, era simplesmente uma massa amorfa, com poderes de metamorfose, que se estendia, não era nem bem definido qual que era o poder dele. E, nessa falta de personalidade, ele acabou sendo esquecido. Eu não lembro que destino que deu pro personagem. Ao ser retomado pelo Demathez nessa história, nessa história que trata sobre melancolia, que trata sobre essa solidão e não pertencimento, o Aranha-Sida se encaixou perfeitamente, porque ele vem enfrentando o Ben Rayleigh, e falando que, putz, depois que o chacal morreu, o chacal, até o momento, o chacal era o pai dele, era o cara que criou. Depois que ele morre, sem ter nunca uma identidade definida, sem ter nunca uma função definida, ele virou um nada. E, a partir do momento que ele é completamente solitário, ele só está vivendo nesse sofrimento. E, nesse sofrimento, ele resolve enfrentar, ou colocar um alvo para esse sofrimento, que vai ser o Ben Rayleigh. E, aqui, a gente tem um desenvolvimento, um confronto de personagem, que o Ben Rayleigh, ele percebe o quanto ele se sente sozinho, o quanto o Aranha-Sida se sente sozinho, e quase todos os outros personagens que aparecem anteriormente durante esse arco. E esse não pertencimento, esse isolamento, essa solidão, essa melancolia que amarra toda essa história, vai desenvolver de uma história, um final, uma conclusão bem interessante. Gostei. Eu estava esperando gostar, eu vi alguém, o pessoal comentando que achava legal essa história, e o Ben Rayleigh eu gosto pra caramba. Eu sei que a saga do clone, ela é controversa, tem muita gente que odeia, tem muita gente que gosta, eu sou uma das pessoas que gostam. O Ben Rayleigh é o protagonista, assim, o cara, o personagem melhor desenvolvido, ele é um Peter Parker, que tem as memórias, tem o peso da responsabilidade do Peter, mas que ficou cinco anos isolado, vivendo sua vida sem identidade. Quando ele volta, ele volta a uma outra pessoa, ele volta de uma forma que o Peter nunca pôde se desenvolver. Uma por ele estar sempre em Nova York, e outra porque os produtores, a Marvel não vai deixar que ele se desenvolva, que ele mude dessa forma. Então, o Ben Rayleigh tem esse peso bem interessante. E trazer ele naquele momento, que ele está sofrendo essa situação, o Dematheis fez um trabalho bem legal. Diferente do que está acontecendo atualmente, trouxeram o Ben Rayleigh de volta recentemente, mas fizeram mudanças tão grandes, que descaracterizaram de uma forma a não ser mais reconhecível. Eu não reconheço mais esse personagem que eu gostava. Enfim, é uma mudança bem grande. Esse foi Homem-Aranha, Ben Rayleigh Homem-Aranha, Punk-Aranha, e o Homem-Aranha Índia. Quero saber de vocês nos comentários, qual vocês mais gostaram, se vocês gostam de algum personagem ou não, qual personagem do multiverso aracnígeo vocês mais acham legal, e o que vocês mais odeiam. A gente conversa nos comentários, enquanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba o Presta o Guardinho, eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, todo esse material tem na Amazon, então comprando por lá, ou comprando qualquer coisa, através desse link, vocês vão me ajudar bastante a sempre trazer coisas novas para o canal. Tem também o Fortaleza Quântica, o podcast onde, amigos meus, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procura no Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.